Hoje, na entrevista, eu converso com Tânia Pellegrini, que é professora emérita da UFSCar, professora sênior no Departamento de Letras da Universidade e que atua no programa de pós-graduação em estudos de literatura. Ela está lançando o livro Realismo e Realidade na Literatura, um modo de ver o Brasil, pela editora Alameda, sobre o qual a gente conversa hoje. Boa noite, Tânia. Eu, no começo do programa, disse que esse era um desejo antigo meu recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade. Obrigada, Mariana. Eu que tenho que agradecer a você e ao Adilson a oportunidade de estar aqui. Afinal, a UFSCar é um universo e eu fico muito contente de estar aqui. Você falou a respeito do lançamento de um livro. Então, o livro está aqui na minha frente. Eu vou mostrar para todo mundo saber que esse é o livro. É o resultado final de uma longa pesquisa que eu fiz. Você falou de uma longa pesquisa. Eu tinha, quando eu fui me preparar, eu percebi no Lattes ali, tive a impressão de que é algo que começa já em 2006, alguns estudos específicos para o livro. Como? Eu queria que você contasse um pouco essa história. É, foi assim. Eu fiquei na UFSCar durante 20 anos, né? Mais ou menos isso. E quando eu já entrei, eu já tinha o doutorado pronto, né? Eu já tinha feito o mestrado, o doutorado, já fazia algum tempo. Sendo que esses dois trabalhos anteriores, eles me lançaram para o caminho daquilo que eu estou apresentando agora. Foi uma longa pesquisa mesmo, porque eu estava acostumada, ou melhor, meus projetos anteriores sempre foram sobre literatura contemporânea. Então, eu trabalhei esse período, a ditadura, o que significou para a literatura, para os autores que trabalharam nela ou que vieram depois, enfim. Essa era a minha especificidade dos dois trabalhos anteriores. Mas, quando eu terminei e tal, eu entrei aqui, ficou faltando um pontinho ali que eu não tinha resolvido, que é essa questão do realismo na literatura, né? Por que que ele vai e volta? Ele aparece na literatura brasileira e desaparece, depois de novo, com força e tal. E eu fui vendo que havia, fui percebendo que havia momentos específicos em que esse realismo aparece como um novo instrumento dentro da literatura, um modo de operar a literatura de ficção, que é o que eu trabalho, né? Eu não mexo com a poesia como especificidade de pesquisa e tal. Então, eu até me lembro, uma vez, na porta de uma sala, eu estava conversando com uma colega que nem mais está aqui na UFSCar, ela saiu e eu falei, ah, eu não sei o que eu vou continuar, eu tenho essa dúvida. Ela falou, pois é, vai por aí, que isso aí é ótimo, você vai ver quanta coisa você vai descobrir, provavelmente, papá. E a partir, eu sempre lembro dela agora, a partir disso saiu. Como eu já estava na UFSCar e aquele monte de trabalho, então eu fui escrevendo, eu fui escrevendo à medida das necessidades da vida acadêmica e das publicações, mas sempre tendo esse objetivo, de chegar nesse final. E a minha pergunta básica, que partiu basicamente do mestrado, era por que que esse realismo aparece e com diferentes conotações políticas e ideológicas ao longo de muito tempo. E, na verdade, esse muito tempo acabou sendo dois séculos, o 19 e o 20. Demorou muito, porque eu entrei num momento histórico que eu não conhecia, que é o século 19, eu tive que fazer muita pesquisa, estudar muito, para mim, para eu poder refletir e depois colocar mais ou menos isso da maneira que eu interpretei, né? Que eu achei que fosse diferente e, eu não vou dizer original, mas embora diga, né? Da maioria daquilo que a crítica tem abordado. Então, foi assim, demorou muito porque eu demorei, eu demorei muito, né? E eu consegui bolsa para estudar fora, né? Porque é bem assim, você sabe, todo mundo sabe, que a gente está aqui trabalhando, você tem pouco tempo para pesquisa, principalmente na área de humanidades, né? Que exige muita leitura, muita leitura, reflexão e tal. Então, aqueles momentos em que eu passei fora do Brasil foram muito importantes, porque daí eu só estava fazendo aquilo, né? Então, a primeira vez que eu saí foi em 2006, eu fui para a Universidade de Oxford, fazer um pós-doutorado e lá eu escrevi, assim, os dois primeiros capítulos do livro, pesquisei, teoricamente, muito, muito, refleti bastante e saiu. E daí eu continuei, né? Com concessivas escapadas fora, né? Da rotina massacrante da Universidade, vamos falar a verdade, junto com o João, né? Que também estava no mesmo patamar e eu consegui terminar o livro, entendeu? Quer dizer, foram dez anos, na verdade, porque o último livro que eu publiquei foi em 2008, né? Agora, eu terminei esse livro mesmo, terminei, fechei em 2005. Não, perdão, em 2015. E daí a batalha para conseguir publicar, né? Tanto que ele saiu agora. Foi mais ou menos isso, Mariana. E a gente vai falar bastante do realismo e o livro começa, inclusive, esses primeiros capítulos falando do conceito de realismo e do seu desenvolvimento histórico e da relação entre realismo e realidade. O que é, então, o realismo e que relação é essa com a realidade que, inclusive, aparece no próprio título do seu livro, né? É, exato. É, na verdade, é um modo de ver, né? O realismo é um modo de ver, no meu caso específico, é literatura brasileira, um modo de ver o Brasil. Então, não é só o texto literário. É o Brasil que emerge dos textos literários ao longo desse período que eu decidi deixar mais claro, né? O 19 e o 20, porque não tinha forma de diminuir ou aumentar, enfim, por uma série de questões. Mas o realismo, para mim, ele, como conceito geral, ele é um desejo de se apropriar da realidade, sempre. E, para isso, existiram as mais diferentes convenções estéticas ao longo dos séculos, de acordo com as condições históricos sociais, de cada país, inclusive, né? Como eu estou focada na brasileira, eu só fiz um comparativo com as influências mais fortes no Brasil, que são Portugal e França, né? Então, a minha maneira de aprender esse conceito é um pouco diferente daquilo que a gente aprende na graduação em letras. O realismo começa em 1880 com o machado de assisto, com um movimento. Mas eu não vejo assim, né? Definindo, como eu disse, esse desejo de captar a realidade, no caso brasileira, começa muito antes, né? Começa nas cavernas de Lascaux, na França, que o cara foi lá e desenhou o bisãozinho que ele, porventura, tenha caçado, né? Isso já é realismo, para mim, né? É um conceito amplo, elástico, que você pode aplicar ao longo da história da arte, né? E você vê isso, né? Tudo aquilo que a gente acaba reconhecendo como arte, enfim. Então, para mim, são quase sinônimos, né? Representação e realismo. E não é assim que, de maneira geral, a teoria literária pega ou aborda, nem mesmo a história, né? Mas eu acho que sim, que veio vindo, né? Esse desejo de capturar a realidade, foram surgindo questões mais propriamente estéticas, atreladas a questões sociais, históricas, e até que ele se transformou num movimento específico denominado realismo. Que é esse que surge ali, né? É esse que entra no Brasil, vamos dizer, e firma o pé, né? Que vai ser na segunda década do século XIX. Mas aqui, no Brasil, nesse conceito mais amplo de realismo, você pode dizer que já o romântico era um realista, né? O próprio Antônio Cândido diz que o romance brasileiro, ele só surgiu no século XIX, ele surge com uma vontade de apalpar o Brasil, né? De você tomar conta de um território que existe e transpor para a literatura, não é? Então, né? Como é que você vai fazer isso? E daí a coisa vem vindo gradativamente. Quando o realismo se instala no Brasil como um movimento já conceituado e denominado, é... essa coisa já veio de antes mesmo, né? E havia aqui no Brasil todas as condições já específicas, que eu chamo de áreas do tempo, para que esse realismo se fixasse. Então, porque foi justamente num momento de grandes decisões políticas, ideológicas, que foram a escravidão e a abolição. Aí ele se fixa, né? Como um movimento que passa começa a exprimir, possivelmente, todas as mazelas e todas as desigualdades e igualdades existentes no Brasil. Foi a mesma coisa que aconteceu na França e foi a mesma coisa que aconteceu em Portugal, só que um pouco antes, né? Então, na França, no bojo da Revolução Francesa e todas as revoluções sociais, o realismo se assentou enquanto um movimento estético. E em Portugal foi a mesma coisa, né? Todo o descontentamento com a organização, a pobreza de Portugal em relação a outros países e tal, fizeram com que ele aparecesse. E no Brasil foi a mesma coisa. Mais ou menos esse tipo de movimento. Então, eu gosto muito de ver as coisas como processos, né? Por exemplo, não adianta você falar. O realismo começou no Brasil com o Machado de Assis. Não é isso. Embora isso também seja. Mas é só também, né? Porque tem todo um substrato histórico social que vai fazendo com que determinadas ideias aflorem e outras não. Entendeu? Nesse sentido aí, como você estava falando, né? Que a representação... Que você estava citando o caso lá das pinturas na caverna já serem uma representação desse realismo, dessa realidade, né? Então, a literatura, muitas vezes, ela faz esse corte da realidade, e o apresenta, né? Para a gente. Isso é muito parecido, assim, você estava falando, eu estava pensando, muito parecido com, muitas vezes, o próprio pensamento científico, né? Que a gente tem... Vou citar o caso particular da física, que é a minha área, que é justamente você que faz cortes, muitas vezes, da realidade, dependendo da época e daquilo que surge, que dispara o movimento, né? Então, uma descoberta, um novo fenômeno leva a que você olha a realidade de uma maneira diferente, né? A gente vê exatamente, você está falando final do século XIX, começo do século XX, é justamente um ponto onde você tem uma grande revolução na própria ciência, que também acaba contaminando. A minha pergunta é nesse sentido, se essas revoluções de pensamento, de novos paradigmas que surgem, eles também acabam tendo essa reflexão nessa forma de representar o mundo. Sem dúvida nenhuma. Porque se você trabalha com processos, de uma certa... Embora você privilegie um, né? Como seu objeto de pesquisa, se você trabalha com processos, o processo em si é uma coisa englobante. Então, no meu caso, eu sei que houve avanços na física nesse momento, né? Eu sei que houve a criação da psicologia enquanto ciência da psicanálise nesse momento, né? Eu sei que a sociologia se firmou nesse momento enquanto sociologia. Então, tudo isso foi sendo... Estabelece um diálogo, né? Cria uma espécie de tecido, né? Um entretecido de fios que, no caso, o texto literário, que eu estou trabalhando com o texto literário, mas isso acontece com todas as artes, a cultura em geral, não é? Ele se apropria mesmo que inconscientemente, subconscientemente e verte para o próprio texto, para o próprio objeto artístico, né? É assim que eu entendo, tá? Então, essa forma de apresentar os textos é também uma quebra, digamos, de paradigma da forma que se escrevia isso. A gente pode falar que, nesse sentido, é uma revolução também nisso de aproximar a realidade daquela representação que muitas vezes a gente encontra. Sim, eu acho que sim. Existe sempre uma quebra de paradigma em relação ao paradigma anterior, né? A partir do momento em que essas modificações, elas afloram com força, né? Então, outras coisas vão sendo abandonadas. Eu gosto sempre de trabalhar com um conceito que eu acho fundamental, que é de dominante, residual e emergente, né? O dominante é aquilo que efetivamente tá ali posto na mesa sobre o que a gente tá conversando, né? O residual é aquilo que ficou de questões anteriores, tá ali como resíduo. E o emergente é aquilo que vem vindo e, às vezes, a gente ainda nem percebe. Esse dominante, ele contém elementos do residual, claro. E ele também, e o emergente também tem elementos do residual e dominante. Então, isso é que é um processo pra mim, né? E isso eu acho que se aplica a todas as ciências, a todas as artes. Você não cria do nada, né? Embora haja até uma parte grande da crítica que, de repente, tá, não, fulano de tal descobriu. Claro que sim, mas havia condições específicas pra que isso aflorasse, né? Uma coisa, por exemplo, quando a gente trabalha, a gente aqui que trabalha com a divulgação da ciência, etc., e muitas vezes, quando a gente trabalha justamente com a produção de textos, etc., a gente também tenta fazer um corte da realidade pra apresentar, muitas vezes, ideias que são muito sofisticadas. Há também aquelas opções que, muitas vezes, a pessoa conta, faz um romance, né? Um romance do sentido de romantizar a história, né? Então, a gente vê, por exemplo, na própria, em livros de divulgação científica, a gente vê essa mudança. Então, hoje, a gente vê que talvez faz muito sucesso quando a gente conta boas histórias em cima de reflexões próximas da realidade. Isso é o que faz mais sucesso. Aí, eu queria perguntar, na literatura também é isso? É o que mais aprofunda mais quanto mais próximo a gente tá à realidade? As pessoas gostam mais disso do que... Gostam mais. Gostam mais. Do que as histórias fantásticas? Sem dúvida nenhuma. Bom, é uma questão já um pouco complicada. Enfim, tudo depende, na verdade, do conceito de real que existe, né? Naquele momento. Enfim, porque há até teorias que dizem que a realidade não existe, né? Que essa mesa não tá aqui, que é porque eu tô vendo uma mesa é que ela está aqui, né? Então, há uma série, há todo um debate teórico dizendo que a realidade não existe, que existe aquilo que você vê dessa realidade que não existe, né? Então, é como se ela fosse criada na mente do leitor ou do autor ou do pesquisador, enfim. Eu não advogo isso. Eu acho que essa mesa está aqui. E é a partir dessa mesa que eu vou elaborar as minhas perguntas e talvez obter possíveis respostas. Então, eu acho que tudo repousa na ideia do que é a realidade mesmo, né? Porque como a física vai trabalhar sem elementos da realidade concreta, percebe? Agora, tudo isso se relaciona com uma série de outras visões. Lembrei agora, por exemplo, quando o Galileu quis provar que a Terra era redonda, não é? É isso. Ele vai romper um paradigma que tinha sido comprovado em relação a uma realidade, comprovado. Ele vai tentar comprovar em relação à mesma realidade outra coisa, oposta, né? Então, eu acho que é assim que as coisas funcionam mais ou menos. Tanto no campo da literatura, das artes em geral, como das ciências exatas. Quando você falava exatamente dessa questão da mesa existir ou não existir e tal, isso é justamente um paradigma que emerge da física, da física quântica, né? Que há essa justamente interpretação, uma das interpretações que quando você realmente interage com as coisas que elas existem, né? Que existe, então, essa realidade e essa organização. Mas, como isso é uma interpretação, de fato, as coisas elas são palpáveis, são reais, a gente interpreta isso. Mas, também de uma forma de interpretar ou não a realidade, leva a essas ideias desse tipo. Tânia, a gente até agora tem falado, me parece, principalmente dessa presença da realidade, de certa forma, na obra literária. Mas, a gente tem também o papel dessa obra naquela realidade que está posta, a transformação, como ela é recebida. E você falava antes como esse realismo foi surgindo e desaparecendo em diferentes condições, com diferentes funções, de certa forma, me parece. Aí, uma coisa que você aborda no livro é, por exemplo, justamente na ditadura, como ele aparece tanto como uma estética de resistência, mas que já começa também a ser apropriado, de certa forma, por representações hegemônicas da indústria cultural que se fundava ali naquele momento. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, desse período específico, mas também pensando nisso. Bom, a obra, ela surge, mas ela surge, talvez, com uma função ou ela acaba exercendo uma função ali. Tá. É o seguinte, eu penso assim, o realismo, quando ele surgiu, sempre tenho que voltar ao começo, quando ele surgiu, ele surgiu ligado às grandes revoluções do século XIX, e ele surgiu como uma coisa extremamente positiva, tentando resgatar ou elevar a dignidade da representação os pobres, os negros, todos aqueles que viviam no porão da sociedade burguesa, né? Ele surgiu com esse objetivo, né? Foi fortíssimo, ele veio, ele surgiu junto com o socialismo, né? Junto com aquelas ideias socialistas e tal, o Manifesto Comunista em 1848 e tal. Então, o realismo foi emergindo daí. Ele apareceu primeiro na pintura e depois foi sendo canalizado para todas as possibilidades da arte. Agora, veio depois, né? Muito tempo depois, vieram as vanguardas, né? As vanguardas do início do século XX, que negaram drasticamente essa questão da realidade. Na verdade, é o que está na mente que importa, vamos deixar simples assim, né? Mas o realismo volta sempre em momentos, eu diria, em momentos limite, em momentos de grande tensão político-social. Embora ele possa assumir diferentes roupagens, estilos, maneiras de escrever, de representar, ele sempre tem surgido, quase em todos os países, e para pegar só o Brasil, em momentos de crise muito grande política ideológica, tá? Então, o realismo que surgiu lá no começo de 19, a abolição, república, aquela coisa de mostrar o povo sofrido, ele vai aparecer de novo mais fraco no começo do século XX e vai aparecer com toda força depois das vanguardas, na década de 30, lá com aquele período do Getúlio, etc. É o chamado romance de 30. O realismo volta ali muito forte na literatura brasileira. Mas aí já tem um senão, são coisas novas para refletir. Existe aquele realismo, que digamos que seria, é uma terminologia que eu estou criando aqui agora, está no livro, mas está diferente. É um realismo que eu diria que é um realismo de resistência, que está ligado à esquerda. Existe também um realismo alinhado à direita, não é? Então, esse realismo que eu privilegio, que é aquele que dá voz ou que faz aparecer, porque a voz só vai chegar no século XXI, que vai aparecer, em que vão aparecer essas pessoas indignas de aparecer na literatura, ele volta aí. Daí ele diminui o seu impacto de novo. Por quê? Porque depois da ditadura militar, a gente vai ver que se desenvolve a indústria cultural. né? É bem o nome que se pode dar aquilo que os governos militares quiseram fazer, criar uma indústria da cultura, porque a indústria da cultura, ela precisava ingressar no mercado já globalizado, né? Vou usar esse globalizado só por uma questão de temporalidade. Mas, isso, a cultura podia render dinheiro, a cultura podia render créditos, podia render visibilidade. Então, investiu-se muito no aparato material de produção de cultura. Mas, eles estavam interessados na cultura do Brasil grande e belo, né? Naquele Brasil que você devia deixar se você não amasse, né? Então, nesse momento é que o realismo aparece, de novo, com muita força como resistência. E o governo militar, ele investiu numa indústria da cultura, né? Ele deu encaminhamentos e deu subsídios industriais à produção de cultura. E aqui se criou, então, uma indústria da cultura. Foi no meio disso tudo que apareceu, por exemplo, a Rede Globo, né? Que se firmou a Rede Globo. O mercado editorial sofreu um grande avanço, mas tudo aquilo que não era censurado antes, né? Havia subvenções do governo para os livros que eles achavam bons, bonitinhos e tal, né? Então, foi isso que aconteceu. Criada essa indústria da cultura, qual foi o elemento mais forte que apareceu dentro dela? Rádio, cinema, televisão, literatura. Literatura começou, né? Foi a questão da visualidade. E, nesse sentido, é que o realismo vai adquirir uma nova roupagem, né? Ele vai ser firmado como visualidade. E vai ser mais ou menos a coisa que você tinha perguntado. Essa visualidade é extremamente acessível, né? Uma imagem, vale mais que mil palavras, dizem. E é verdade, né? Então, essa visualidade, ela passa a ser a linguagem especial da indústria da cultura, certo? A literatura, de maneira geral, com uma espécie de competição com os meios visuais, né? Porque ela, embora seja visual, ela é muito de saber ler e refletir, ela começa a apresentar parâmetros de linguagem semelhantes àquilo que os meios visuais estão propiciando, entendeu? E isso é muito... Embora pareça extremamente positivo, não é. Porque ele já veio, esse realismo já veio, com um novo valor. Ele não é mais um valor de resistência, ele é um valor de mercado. Então, hoje, você tem... Isso foi crescendo. Eu vou só até o final do século XX, porque depois vem essa coisa dos meios digitais que vão... Vai ser outra interpretação. Se houve grandes revoluções na evolução da linguagem, da veiculação da linguagem, depois da criação do livro, você tem os meios digitais. Essa é uma revolução imensa. E a gente ainda não sabe como vai incidir na literatura. Mas, até então, isso não desapareceu, né? O que incide na literatura é justamente essa visão realista enquanto visibilidade na linguagem. E isso, para mim, é empobrecedor. Porque o realismo aqui não tem mais aquele valor de resistência que tinha no começo. Ele tem o valor de mercado. Quanto mais realista, mais ele vende. Quanto mais descritivo e detalhista ele for, mais ele vende. Porque as pessoas se reconhecem facilmente. Você lê um livro em que você tem que refletir, que tem toda uma pontuação diferente, que tem vários narradores. O pessoal fala, mas é muito confuso. Porque os leitores de hoje já são acostumados a um outro tipo de literatura. Ler, por exemplo, 100 anos de solidão vai ser bastante complicado. Bastante complicado. Faz 20 anos que eu estou aqui. A minha primeira turma, eu dava aula de teoria da literatura. Então, eu dava um livro de cada nacionalidade. Traduzido, claro, né? Para eles lerem, para a gente discutir as questões da teoria da literatura, enfim. Eles leram 100 anos de solidão, né? Leram com uma certa facilidade, né? Se você der hoje, eles não vão ler mais. Eu digo, o grosso dos alunos. Sempre tem aqueles, aqueles faróis que conseguem e você sabe que estão conseguindo. Mas a maioria não. E nem se interessa por querer saber. É um passado. Imagina, 1990, passado já, né? Entendeu? Para eles é uma coisa impressionante. Essa questão da temporalidade também foi totalmente mexida. Mas eu acho que essa questão da... O termo talvez possa vir a ser mudado, eu acho. Porque é um termo que foi criado no começo do século XX, né? Pelo Adorno. Indústria cultural. Eu acho que ele ainda se sustenta. Porque é uma indústria cada vez mais poderosa. Incluindo os meios digitais de divulgação. Então, eu mostrei esse livro para o meu neto. Olha, saiu o livro da vovó. Papel. Falou, opa! Olhou assim e falou assim, você que escreveu tudo isso? Como que você consegue? Tem muita letra para escrever. Tem muita letra. Olha que letra pequena. Eu falei, pois é, Pedro. Você vê que coisa. O que é que eu vou falar, né? Então, é mais ou menos esse o sentido. Eu acho que a grande virada no realismo, que até o final do século XX ele ainda estava aí, já perdendo suas características de resistência. agora, eu não sei se se sustenta. Porque você vê... Eu andei vendo séries que estão na moda. Já passando para o audiovisual. Há séries extremamente realistas, né? Que agradam muito as pessoas. E outras, mais cheias de subterfúgios e tal, não agradam as pessoas, porque eu gosto de conversar. Então, é ainda uma ferramenta que funciona como forma de reconhecimento, de aproximação àquilo que está sendo falado. Mas eu não sei, com relação a essas questões digitais, como isso vai se processar. Justamente a ideia... Hoje, usa-se, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial para descobrir quais são as séries que as pessoas gostam de ver, por exemplo, no Netflix. E, em função disso, agora eu crio um roteiro em cima disso para que ela tenha o sucesso. Então, é impressionante isso. Ou seja, você acaba até criando agora essa realidade em cima de algoritmos de inteligência artificial que vão olhar para essas coisas e criar uma história em cima daquilo que parece. Exatamente, exatamente. E eu acho que um ponto também super importante que eu acho que a gente tem que questionar e pensar e refletir sobre é que tudo isso... Quer dizer, assim como a literatura ela foi importante para criar subjetividades, ajudar a formar subjetividades de uma determinada maneira, hoje você tem toda uma tecnologia digital, como você falou, esse exemplo que você deu, que está formando subjetividades. Por exemplo, a lista Netflix minha que eles mandam é de um tipo. A da minha filha é de outro tipo. E eu estou assistindo aquilo sendo influenciada por aquilo. E a minha filha também, de uma outra maneira. É evidente que ela não vai falar ah, nem eu, ah, benção. Não é? Mas isso vai incidir, sim, como um dado de organização da minha subjetividade como um todo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que estar atento. Será que... Termos antigos. Para o bem ou para o mal? Interessa a quem? Não é? Quem é o dono? Quem é o dono? Cada vez menores, cada vez menos donos. Tomando conta de tudo, dos seus passos. Outro dia eu recebi uma coisa do iPhone. Ah, você quer melhorar e tal, o seu iPhone e tal. Porque nós fazemos isso, isso, isso. Já temos isso. Nós sabemos como a senhora digita. Entendeu? Quer dizer, eles são meus donos. São. E em termos de literatura, como que isso vai aparecer? Porque a subjetividade de escritores e autores está sendo modificada. por todo esse... Por essa realidade nova que surgiu. Com essa proposta de reflexão, a gente vai encerrar o programa, porque o tempo passa muito rápido. A gente... Eu pretendo ler. Eu acho que... Espero que tenha ficado esse gostinho para que as outras pessoas também leiam. A gente não teve a chance de falar várias coisas que estão no livro. E já fico convite desde já para que você volte ao Paideia muitas vezes. Estélia, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi ótimo falar sobre isso. E agradeço por estar aqui, da UFSCar. Obrigada a vocês, todos. Bom. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Eu conversei com a professora Tânia Pelegrini do Departamento de Letras da UFSCar, que está lançando o livro Realismo e Realidade na Literatura, Um Modo de Ver o Brasil. A gente volta na próxima terça-feira. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo clicsciencia, arroba ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. E aí 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 Obrigado.